METILHO BRITO Alô Toninho Andrade, Produções Tá vendo aquele justiço moço, ajudei a levantar Era um tempo de aflição, era quarto condução Dois pra ir, dois pra voltar Hoje depois de ele pronto Olho pra cima e fico tonto, mas me enxergo um cidadão Que pedi desconfiado, tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu não posso olhar o prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fus a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai vou me matricular Lá me disse um cidadão Criança de pés no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer Lá sei que a castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a coer Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém O jucinei o badalo Enchi as minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Sei que ali valeu a pena Tem quermessa e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que o Cristo me disse Rapaz deixa que tolice Não se deixa me trotar Fui eu que criei a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu que criei a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar E na maioria das casas